Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar com a nossa série Apocalipse. Então vamos fazer o seguinte, antes de começar, nós vamos pedir para vocês apertar o sininho das notificações para vocês receberem sempre nossos livros e também se inscrever no canal, porque aí a gente vai começar a ter relevância. Eu estou pedindo isso porque nós precisamos trazer mais gente para cá e fazer com que o YouTube nos coloque mais gente, distribua para mais gente, porque o que a gente está fazendo é tentar curar, energizar e despertarmos, certo? Então, se vocês desejarem conhecer melhor a estrutura da Bíblia, como ela foi escrita e o contexto geral dela e a evolução humana dentro da Bíblia, eu convido a vocês a baixarem no link aqui embaixo este livro em PDF e estudá-lo, leio. Ela vai explicar a evolução humana na Bíblia e os contextos todos, e o mote de cada história e como ele se desenrola, certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o que nós estamos vivendo hoje, o Apocalipse 13, certo? O Apocalipse 13, mais especificamente, o versículo 16 em diante, certo? Então, eu vou falar sobre Apocalipse 13, 16 em diante, certo? Muito importante isso aqui, tá? Muito importante, porque aqui diz o seguinte, foi-lhe concedido o poder de animar a imagem da besta, a fim de que esta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, e aí começa, livres e escravos, pusessem um sinal na mão direita, certo? Na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da besta ou com o número do seu nome. Então, é aqui que é preciso sabedoria. Quem for dado de inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. O número 666. 666, pela numerologia, é um 6, é amor, universal. Amor universal. Amor universal. E é o número do homem. Ora, o número do homem é o sexto dia da criação, certo? O sexto dia da criação. Vamos ler o sexto dia da criação. Gênesis 1, versículo 26. Deus a seguir disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, os répteis que rastejam pela terra. Então, sexto dia da criação. Dia da criação. É engraçado isso aqui, porque 666, somando, dá 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 18 é 1, início. 8 é a fartura, a riqueza divina. Certo? Então, aqui no 666, começa a fartura divina. E, somando os dois, dá 9, que é finalização. Certo? Finalização. isso quer dizer o seguinte, que, tá? Começo do final, né? 666, amor, amor, amor. E, esse amor do amor do amor, certo? Amor universal, gera o 18, a riqueza, início da riqueza divina, que é um 9. Finalização, final do processo. Nós começamos o final do processo. É aí que a coisa realmente fica brava, né? Certo? Então, isso começa a nós calcular. Vamos, então, a outra parte interessante do Apocalipse 13, que é o seguinte. Ele fala aqui, certo? De que o sinal, né? Na mão direita ou na fronte que ninguém pudesse comprar ou vender. Ó, cara, meu amigo, gente, hoje, no mundo inteiro, certo? Quem não tiver a máscara da besta, olha só, a marca da besta não pode entrar num estabelecimento comercial nem para comprar nem para vender. Se você não tiver com uma focinheira na cara, tu não pode entrar nem para comprar nem para vender no estabelecimento comercial. é claro que hoje a gente entende internet, né? Mas eles nem sabiam isso na época que escreveram isso. Para eles isso não tem como. Eles só viram as pessoas entrando e saindo com a focinheira. Certo? E também tem outra, né? Hoje nós temos um número que é no braço direito. O que você recebe no braço direito e você recebe um número ou um papelzinho com um número que se chama passaporte sanitário. sem ele em alguns lugares você não pode nem entrar em certos estabelecimentos comerciais, não pode viajar, não pode fazer nada. Você está preso. Então é realmente o Apocalipse capítulo 13 estamos vivendo ele e é a primeira vez na humanidade que a humanidade toda está à mercê da mesma lei, do mesmo coisa, né? Da mesma coisa. Ou você está no Japão, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, não entra, não faz, não compra, não vende, pronto. Agora está diminuindo esse problema, mas não compra. Cabou, não entra, não viaja, dane-se. Se você não está nem com a marca, nem com a picadinha, sem o numerozinho, cabou, meu amigo, cabou. Então, poxa, se a pessoa não sabe isso, caramba, né? Capítulo 13, Apocalipse, é só ler, eu li para vocês, poxa, é só olhar, tira, né? Tira a venda, estamos no fim, tá? Certo? Estamos no fim de tudo, está aqui. então, dizem que, alguns falam que o Apocalipse é balela, não é, certo? Está acontecendo, o cara viu há dois mil anos atrás, 1900, tá? Engraçado, 1919, 19, início do fim, certo? Então, 1900 anos depois de escrito o Apocalipse, mal ou menos, né? Estamos aqui, estamos aqui, vivendo ele, 19, 1900 e qualquer coisa, certo? O importante é 19, início do fim, nós estamos no início do fim, acabou, numerologia, calcule, quando ele diz calcule, numerologia, não é somar, dividir, é numerologia, calcule na numerologia, use a numerologia, aprenda a numerologia, aprenda a numerologia, certo? Os numerólogos aí de plantão, por favor, parem com essa história de, ah, não, não, não dora pílula, a coisa vai ser muito difícil o ano que vem, já dei a aula sobre o número, a energia do número 20 e 22, 2022, certo? Depois a gente vai falar sobre 2030, dos 2040, né? Olha só, 2029, certo? Final da dualidade, acabou, certo? Dualidade divina final, ali, acaba todo o problema, por isso que, lá disse, do segundo dia, não passará, do terceiro dia, o primeiro dia foi o ano zero até o ano mil, segundo dia foi do ano mil até o ano dois mil, o terceiro dia é do dois mil em diante, dois mil, dois, dualidade, certo? Tem energia. Agora, quero ver o seguinte, eu quero ver é, nós não vamos ver, é lógico, né? Pelo menos não esse adroaldo aqui, o 2222, esse vai ser bonito, façam a numerologia do 2222, façam a numerologia do 2, do 2 de 2022, do 22, do 2, do 2022, cara, esta década de 20, de 2020, essa década toda, vai ser, limpeza geral, faxina no planeta, não é? Certo? Faxina no planeta, toda essa década, 2021, é início da faxina, 22, 1, dualidade divina, início, cara, fica tranquilo, vai ser limpo, esse planeta, nesta data, nesta década, e acabou para as trevas, tchau, tá bom? Então, nos encontramos nos próximos vídeos, e não se esqueça de, se inscrever no canal, certo? Obrigado!